O Pepe Guardiola, ele já disse, né, colocou no livro dele, que um campeonato de pontos corridos você ganha nas 10 primeiras rodadas e nas 10 últimas, né, que tem que ter uma arrancada de início, não pode desperdiçar ponto e lógico no fechamento quando a coisa começa a se decidir nos últimos 10 jogos. Então esse início de campeonato é muito importante. O Cláudio traz uma informação muito boa para a torcida atleticana que o Galo chega com o melhor aproveitamento do ano. Só que aí a gente precisa contextualizar. O Galo jogou o campeonato mineiro, o Palmeiras jogou o campeonato paulista, o paulistão é bem mais difícil que o mineiro. O Flamengo, que não está bem, jogou o campeonato carioca e perdeu o campeonato carioca para o Fluminense. Como elencar entre os três favoritos, quem é mais favorito, Romano? Boa noite. Boa noite, boa noite, Cláudio, Rubens, a quem nos acompanha, você que está nos acompanhando, deixa seu like, se inscreva no canal da Itatia e no YouTube também. É difícil você analisar, porque friamente, se você pegar a frieza dos números, o Atlético tem o melhor aproveitamento. Mas não é bem assim, você tem que destrinchar essa coisa. Você já começou a fazer isso e fez bem. A gente tem que levar em consideração o seguinte, eu tenho dito que existe um G3 no Campeonato Brasileiro nesse momento. Atlético, Palmeiras e o Flamengo, que tem potencial para poder encaixar e se tornar a equipe vencedora que foi, por exemplo, no ano de 2019 e 2020. O Atlético tem o melhor aproveitamento? Tem. Mas isso fica até o momento que entrar em campo. Primeiro que é estreia no Brasileiro. O que vai demandar mesmo será o aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Se ele conseguir ter esse aproveitamento que teve até agora no Brasileiro, maravilhoso. Tá ok. Porque se a gente parar para analisar, o Atlético só pegou duas equipes de Série A até agora. O América no Mineiro e o Flamengo. Naquela decisão da Supercopa, mais um Atlético que estava voltando ainda de treinamento, começando o trabalho da temporada. E o adversário mais pesado que o Atlético teve foi agora o Deportes Tolima, que já é um time que está disputando o Campeonato Colombiano. Então é muito relativo isso. Agora tem que começar bem o Campeonato e para o Atlético vai ser bom, porque os outros dois que são mais postulantes ao título como ele, nesse momento, vão jogar hoje. Ele já vai saber o que os adversários fizeram amanhã. Na minha opinião, nesse momento, existe um G2, viu, Romano? É o Galo e o Palmeiras. O Flamengo vai ter que me surpreender o trabalho do Paulo Souza, se ele continuar, né? Porque está sendo muito pressionado lá. Sei e concordo com a análise de elenco, que o Flamengo tem o potencial, foi o termo que você usou, né? Para entrar com os dois. Mas hoje, se tiver que casar um dinheiro ali, é só no Galo ou no Palmeiras. Aí não coloca o Flamengo, porque o início de Campeonato do Flamengo não está parecendo que vai ser muito bom. E vou repetir o que eu disse no início da turma do bate-bola aqui. Os três pontos da primeira rodada valem do mesmo jeito do último jogo do Campeonato. Então, se o Flamengo começar ficando para trás e Atlético e Palmeiras conseguirem uma arrancada, eu acho que o Flamengo não pega mais, não. Não, se conseguir essa arrancada, sim. E vive um momento conturbado, um momento politicamente conturbado, porque tem pressão de conselheiro querendo mandar o Paulo Souza embora. A diretoria está segurando o Paulo Souza, a torcida não gosta. Ontem acompanhava a Rádio Tupi do Rio, por exemplo, descendo, sabe, além, em cima do Paulo Souza, que ele não tem um time. Que o jogador não gosta dele, já está rolando tudo isso. Então, assim, tem que aproveitar esse momento. Que tudo dá a entender que vai funilar entre Atlético e Palmeiras? Sim, dá a entender que essa disputa vai funilar entre os dois. Mas como o Campeonato no início, eu não descarto muito, não. Depois do que o Klopp fez na Inglaterra, eu não descarto, não. De ficar 14 pontos atrás do líder e agora só um separando. Só que o Flamengo não tem o Klopp. Pausa dramática. Mamota.